Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui, Decos TV, passando mais uma vez para falar sobre mídia digital indoor. Como sempre digo, quem gosta de mídia indoor, fica aqui com a gente, beleza? Hoje eu quero falar sobre contratos de mídia indoor. Qual é o tempo ideal? Beleza? Então fica ligado que a gente já já entra no assunto. Antes disso, claro, eu peço a você que dê seu like, curte aqui, compartilha, comenta, maratona aí o meu canal, eu estou até brincando aí, dizendo que é a Netflix das propagandas, porque se eles têm lá um canal que passa vídeos, stream, entretenimento, a gente também da mesma forma, só que é com publicidade para os clientes, como você está vendo aqui na tela. Por sinal, só apresentar aqui para vocês, o nosso sistema está online, aqui com o resto dos adultélicos, e eu fiz duas playlists que podem ser feitas tranquilamente, duas, três, quatro, cinco, seis, quantas você quiser, beleza? Mas isso aqui não é comum de se usar. Eu botei aqui só para apresentação. Normalmente, se usa a tela completa, mas é aquilo que eu sempre digo aos meus alunos, você usa da forma que você quiser. Se você acha conveniente usar dessa forma, usa, usa, de outra forma usa, o cliente fica à vontade, né? E já que eu estou falando aqui de meus alunos, a gente tem um treinamento especialista em mídia digital indoor, que são mais de 60 vídeo-aulas para você que quer entender mais do meu mundo, praticar e até viver de mídia indoor como eu vivo. Está aqui embaixo o link. Se você está me assistindo nesse momento, chegou aqui no canal, você é dono de uma empresa, qualquer nicho de empresa, mas tem uma TV lá que está em canal aberto, e por que você não mudar isso e colocar um sistema na tua televisão? E através dessa televisão você fazer parceria com seus clientes, né? Com seus amigos e até fazer dinheiro. Você tem duas opções. Você pode divulgar seus serviços e produtos para vender mais. E tem situações que muitos que compram o treinamento para TV corporativa, terminam fazendo parceria aí com outros nichos e fecham até valores financeiros. Beleza? Aqui embaixo tem o treinamento especialista em TV corporativa. E também aqui embaixo tem um link do e-book, é o Guia da Mídia Digital Indoor, para você aí que quer entender um pouco mais e ainda não decidiu se realmente quer entrar no nosso mundo e comprar o treinamento especialista. Então indica aí o e-book, que tem um valor muito... é um valor simbólico. R$19,90, sinceramente, é simbólico pelo conteúdo que tem dentro desse e-book. Foi feito com todo carinho. Beleza? Então, pessoal, vamos entrar aqui direto no assunto agora, para vocês entenderem um pouco mais. Quem assistiu o meu último vídeo, eu falei sobre a questão de dicas para você prospectar o teu cliente na ponta. Então, você quando vai prospectar o cliente, você tem duas situações que vão acontecer no fim dessa visita. Primeiro, é o cliente fechar, ok? E segundo, é o cliente não fechar. Certo? Aí, não vai fechar, vai fechar no outro dia, vai fechar depois. Mas, é o fecho ou não fecha naquele momento da visita, tá certo? Mas, vamos para a primeira hipótese, que você fechou com o teu cliente. E aí, cara, qual o melhor pacote para você oferecer a ele em relação ao tempo do teu contrato? Isso é uma pergunta que sempre me fazem. E, pessoal, eu vou dizer o que eu faço. Eu sempre, quando eu falo aqui no meu canal, eu estou falando da minha experiência, né? Desde 2014, no mercado de Medinó, até hoje, atuando, eu tenho uma rede com 40 telas em dois estados. E são oito municípios. Ainda, nem entre os especialistas, nem entre os franqueados, ninguém conseguiu bater esse meu recorde. Mas, eu estou do que bato. Eu quero aí ver especialistas em três, quatro, cinco, dez estados, o Brasil todo, centenas de telas. Quando eu falo assim, meu recorde não é questão de quantidade de telas. Já tem gente que já bateu aí, graças a Deus. E quero que continue, que eu já parei de ter um tempo, sobre a questão da minha expansão. Minha expansão hoje é treinar especialistas e os franqueados. Aí, sim, tem que ensinar essa turma a trabalhar e expandir os seus negócios. Mas, quando eu falo assim, na questão territorial, certo? Eu sou a pessoa ainda dentro dos meus projetos, que tem mais cidades, que eu atuo em mais cidades. Que são oito. E não é brincadeira essa logística. Mas, tudo graças a Deus, primeiramente. E, claro, graças a um sistema de Medinó. Porque, se não fosse online, como eu ia gerenciar essas mídias? Eu tenho aqui terminal a 140 quilômetros. E tenho, quer dizer, eu tenho até 160 quilômetros. Se eu pegar de uma ponta a outra, eu tenho aí 300 quilômetros. Eu administro a cidade de Bonito, Pernambuco. Se eu pegar aqui, sair de lá até Sumé, na Paraíba, vai dar 300 quilômetros certinho. E se eu não tivesse que sair online, como é que ia ser possível? Eu não tinha gasolina que pagasse. Ia ser um projeto sustentável. Se fosse uma mídia offline, certo? Que geralmente é um pendrive. Mas, como somos online, então, tudo isso é possível. Beleza? Então, vamos lá. Você fechou com o teu cliente. E aí, o que é que eu vou oferecer para ele? Claro que essas informações, está tudo bem mastigadozinho. O que você vai fazer, como deve fazer, o porquê fazer. Dentro do treinamento especialista, tem, como eu falei já, tem um módulo lá só de vendas. Mas, o que o Cristiano faz hoje? Eu faço uma lista de benefício. Estadão é do treinamento. Essa lista de benefício dá algumas opções para o cliente, certo? A gente tem que entender que o cliente quer... Normalmente, o cliente quer a coisa mais fácil possível para ele. O que seria o mais fácil possível e o melhor dos mundos? Um contrato curto, sei lá, 90 dias aí, que ele pagasse um valor que ele achasse interessante. Dentro, claro, da verba de marketing dele. Mas, vamos lá. O que é que eu faço? Quando eu levo para o cliente, eu coloco lá três opções. Primeira opção, três meses, que ele vai pagar X. Aí, a segunda opção, seis meses, que ele vai pagar menos X, certo? E, o foco principal, para mim, fechar o meu negócio, que é 12 meses ou 365 dias. E, esse de 12 meses, tem um preço bem mais abaixo do que o plano de três meses. Aquele que quer um plano curto. Outra, pessoal, ah, cara, vou dar um exemplo, que às vezes acontece. É coisa rara, mas acontece. Ah, eu quero testar. Quero testar aí um mês para ver se dá legal, retorno legal. Pessoal, mid-endor é reforço do brand, reforço da marca. Não queira fechar com o cliente 30 dias. Não vai. No mínimo, no mínimo, é 90 dias. Não dá para, em 30 dias, a pessoa fazer uma divulgação e a loja dele encher. Mid-endor não é dessa forma. Mid-endor é reforço da marca, reforço do brand. Então, o cliente anuncia, ele vai ter aí um prazo para o cliente ver e ir para a loja dele. Tá certo? Então, quando o cliente chega para mim, ah, Cristiano, vamos ver 30 dias. Eu não faço. Não faço. Perco? Perco. Mas não faço. Porque eu já vou atrás de outro cliente ali, que vai fechar um prazo bem maior. E como eu trabalho com exclusividade, então eu vou pegar um cliente aqui de um mês e eu posso perder amanhã um cliente de 12 meses. E qual é o melhor para o dono da rede? 12 meses. Sem dúvida nenhuma. Então, vou dar um exemplo. Cliente A. Cliente A não. Tempo 3 meses. Eu fecho aí a 300 reais. Se esse cliente pular para 6 meses, esse contrato vai cair aí para 200 reais. E se esse cliente cair para 12 meses, ele vai ter praticamente aí 50% de desconto. A 150 reais. Aí você vai perguntar assim, Cristiano, isso aí é por tela? Isso é a rede? Pessoal, tem conta que não dá para falar assim num vídeo, mas de treinamento vocês vão aprender sobre isso. Você tem que ver aí quanto você cobra, certo? E a ideia é, dependente se você é rede, se você é por tela, o valor que você cobrar por tela no plano de 12 meses, se esse cliente pular para 6, você vai colocar aí acima 50% e se for fechar 3 meses, bote 100% o valor. Por quê? Porque o objetivo meu é que meu cliente entre no plano a longo prazo. que seria os 12 meses. É o ideal dos mundos para a gente, operador de mídia em dó. Então, como eu disse, eu estou dizendo o que eu faço. Eu sempre busco fechar 12 meses. Aqui eu vendo a rede. Então, o cliente não sai em uma tela comigo, não. Aqui ele sai na quantidade de tela que minha cidade tiver. Porque eu trabalho no interior. Então, interior, a gente geralmente aqui usa 4 telas, 5 telas. E o cliente, quando anuncia, ele sai em todas. Ah, eu só quero sair em uma. O valor é para sair em todas. Pronto. Agora, cidade grande, a diferença entre anunciar por telas ou a rede. Cidade grande. Sociedade de 80 mil, 100 mil, 120 para cima. Normalmente, o pessoal vende por tela. Então, o que acontece? Ele faz ali um barro e um barro e bota outra tela. Do outro barro e bota outra. E o cliente escolhe onde quer anunciar e paga X. Beleza? Mas, voltando para a questão do prazo. O prazo longo sempre é o melhor. Eu sempre trabalho assim. Ah, Cristiano, eu posso botar 24 meses? Xem, por que não? O cliente assinar é excelente. Excelente. Quanto mais prazo para você, operador de mídia, melhor. Porque vai ser um cliente a menos que você vai prospectar na próxima visita. Dentro da sua meta. Que você coloca aí no teu projeto. De 10 clientes. De 20, de 30. Mais ou menos. Você que vai resolver. Tá certo? Essa é a dica do dia. Beleza? Anota para não esquecer. Qual o prazo ideal para fechar com o teu cliente de mídia em dólar? Então, o meu ideal, o meu ponto de vista, eu já comentei. Para mim, no mínimo, é 12 meses. Mas você que tem seu projeto, que pensa diferente, fica à vontade. Você pode escrever aqui, ó, meu projeto é tal, meu nome é tal. Aqui eu faço assim. Faço em 12 meses, faço em 6 meses. Faço em 24 meses. Faço em 36 meses. É um consórcio. Fica à vontade. O que eu fico feliz é que você esteja trabalhando aí com a mídia em dólar. Beleza? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.